Aqui chamei o bom e você me faz 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 Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro Você ensaboando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução Repaixão, não Adoro tomar com você o café da manhã Ouvi você dizer que sou seu dono Que eu sou o dono do seu coração Repaixão Aqui chamei o bom e você me faz Aqui chamei o bom e você me faz O quê? Aqui chamei o bom e você me faz Eu gosto quando você fica emburrada comigo Mas depois de um beijo fica tudo lindo A gente pega fogo em cima do colchão Repaixão Adoro quando você usa aquele seu vestido Colado, decotado, que mexe comigo É mais que loucura, é muita tentação A gente pega fogo em cima do chuveiro 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 Acha-me o bom que você me faz 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 Obrigado.